Ok, vamos falar agora então sobre o instrumento de teclas. Então nós temos de teclas, temos o piano, o pai do piano era o cravo, antes do piano veio o cravo. Então tem o cravo, o piano, depois veio o órgão, o eletrônico, o teclado, né? Agora nós temos o teclado, que é um instrumento de tecla. Tem a acordeon também, que é a gaita pianada, né? Então os instrumentos de teclas são acho que os que menos tem, assim, não tem muitos tipos de instrumentos de tecla, tá? O que dizer sobre a questão da gaita? A gaita existem dois tipos, que é a gaita pianada, que é aquela que tem tipo um tecladinho. Ah, a escaleta também poderia entrar na família, né? A escaleta também entra na família das teclas, faz parte de duas famílias. Sopro e teclas. Então sobre a gaita, tem a gaita pianada, que tem isso, e tem uma gaita chamada de gaita de botão. Agora, qual a diferença entre os nomes? Acordeon, gaita e sanfona. Você sabe dizer? Esses três nomes, eles são como... Já ouviu falar de mandioca, macaxeira? Já ouviram falar? Aipim, mandioca, macaxeira. Qual a diferença? É a mesma coisa. O que difere é o lugar do país. Depende da região geográfica, se fala uma coisa. E a gaita é assim. Lá pro sul se chama mais de gaita. Santa Catarina, essa região se chama mais acordeon, né? E lá pro nordeste, são sanfonas, são os sanfoneiros. Lembra o nome do maior sanfoneiro do Brasil? Ah, lembra, lembra, lembra? O cara que fez asa branca. Então, nós temos os maiores sanfoneiros, mas é o mesmo instrumento, né? Se chama, só muda a região. Então, nós temos lá pro nordeste, Luiz Gonzaga, que representa muito bem. Aqui no sul tem muitas bandas de baile, né? São os gaiteiros, os famosos gaitaçote, né? Então, depende da região do país, mas o instrumento é o mesmo, tá bom? Então, nós falamos sobre instrumentos de teclas, ok? Agora nós vamos pra próxima família.